e pronto vamos de pode girar então a roletinha que super amigável meu deus gira Débora gosto muito desse mostra um talento que ninguém sabe que você tem talento que ninguém sabe que eu tenho acho que nem eu sei é o que é o que eu pensei besteira pode ser eu não posso demonstrar esses talentos mas será que eu tenho talento ou será que eu acho que eu tenho não sei o que eu sei fazer cara essa é muito difícil na real é né eu também não ia saber o que mostrar um talento que ninguém sabe que eu tenho uma mania aleatória uma mania estranha vamos trocar por mania de repente que ninguém saiba que você tem você é uma pessoa tão aberta né todo mundo sabe tudo de mim eu imaginei passar para a próxima passa pode fica à vontade é eu também ah sempre esse não vou pular esse também que eu quero desafio ah deixar para o próximo nada ó gente gente eu acho que essa roleta só tá viciada tá viciada mesmo aí ó só mostra mostra o pé pé você tá de bota né meu pé não é grandes coisas né gente ó tá feitinho bonitinho tem uma tatu tem a tal tatu famoso que eu fiz pro falcão apaguei tá tirando ainda ou já tirou na verdade eu tirei o nome dele eu amo sério depois eu tô tirando todas as minhas mas eu sou tão preguiçosa que eu fiz dois lasers e dói muito né eu fiz dormindo mas eu queria fazer novas ah tá e eu tô sem espaço e não dá para fazer muita também porque negócio de maquiagem de demora tem demora então eu queria fazer o nome da minha filha queria fazer umas coisas que tem mais a ver comigo hoje tô tentando tirar mas fiz duas sessões e parei mas vou seguir mas vou seguir tem essa aqui ó que eu fiz no dia do último dia de filmagem do bruna tem algumas boas mas tô querendo novas ela quer girar de novo aí uma vez só não ai você quase mostrou eu achei que era tipo várias vejo mostre as últimas pesquisas do google que perigo 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 não como é que vw por exemplo uma nova ave gente eu sou velha né tem que devagar e aí como é que eu vejo eu acho que é Não, vai direto no Google aqui, ó. Gente, todo mundo ruim. Ah, pronto. Pronto. Chiquinhas de meio rabo. Marcos Caruso. Fala aqui no microfone. Chiquinhas de meio rabo, que é o penteado da Maria Flor para a festa junina. Marcos Caruso, estávamos querendo saber a idade dele. Aparecer foto quando liga iPhone. Estava gravando uma publi, precisava botar uma foto quando alguém ligava. Piadas. Boa. Borboleta é inseto. Minha filha é fantasiada de borboleta. Débora Seco e Hugo Moura, TPM. Vila de Mall Cinema. Fantasia de Borboleta. E Mini Kelly da Hermes. Bom, né, gente? Está ótimo. Vocês veem, vocês fazem muito mau juízo sobre mim. Não, tem de tudo aí. Tem sendo mãe. Sendo trabalhante. Mãe trabalhando. Mãe trabalhando, é isso. E uma bolsinha aqui, ó. E uma bolsinha de vez em quando. Só para um luxuzinho aqui. Aí tem, ah, perdão, tem mais. Latam, Débora Seco, Brigadeiro. Carla Dias e Débora Seco. Que Carla, a gente tem um amigo em comum. Ele falou, quantas novelas você fez com a Carla? Ela fez duas? Não, só uma. E a gente foi pesquisar. E POC? O que é POC? POC, eu não sei. Foi errado. Escrevi de jeito. Amo. Isso é perigoso. Muito. Ainda bem que estava tudo ali, ó. Saiu ilesa. Saiu ilesa. Saiu perfeitamente. Ó. Vamos tirar a roletinha? Vamos tirar a roletinha e vamos de perguntinha. Fui. Aí. Fui. Aí, Bruna. Aí, eu te escondei. Acabou com tudo.